Voltando ao tema aí da embriaguez, eu acho que todos nós sabemos que a embriaguez, principalmente a embriaguez ao volante, é uma questão social, é um mal que hoje aflige a nossa sociedade, uma vez que vidas são perdidas todos os dias. E o STJ, como tribunal cidadão, acho que estava na hora de começar a endurecer um pouco o jogo para quem, infelizmente, pratica, ainda que não intencionalmente, esse tipo de situação, ou seja, transgride uma regra de trânsito. Quando ele, através desse julgado que o doutor Carlos nos mostrou, ele assume a questão da presunção relativa, ou seja, muda o jogo na medida em que o segurado, quem tem que provar que não estava embriagado, ou que o sinistro se deu não por conta da embriaguez, na medida em que o STJ estende essa culpa a terceiros. E tem outro ponto, doutor, que eu acho também extremamente perigoso e é novo, a meu ver, que é a questão, no mesmo julgado, onde a situação fática foi um acidente de trânsito, onde o sujeito embriagado, de novo, lembrando que estamos falando de seguro alto, o sujeito embriagado atropelou um motociclista que veio a falecer. A família desse motociclista ajuizou uma ação, se não me engano o Espírito Santo, não é? Isso aí. E o Tribunal do Espírito Santo condenou o segurado a pagar 80 mil reais de indenização por dano moral, porém, reconheceu, julgou em procedente a ação em relação à seguradora, afastando o pagamento pela seguradora do RC facultativo, na medida em que a justiça reconheceu que o segurado agiu com culpa por estar embriagado, então excluiu a obrigação da seguradora de pagar o RC. Mas aí vem uma questão que eu me sinto obrigado a perguntar, porque se o RC é um seguro, uma cobertura, na verdade, estipulada em favor de terceiros, não teria a seguradora que pagar, nesse caso? Essa discussão de estipulação de favor terceiro ou não é realmente bastante calorosa. Eu acho que boa parte dos senhores conhece o precedente da ministra Nancy Andrighi, que ela textualmente considera o contrato seguro uma estipulação em favor do terceiro, sobretudo a época, e foi o fundamento dela fazer essa abordagem, para poder garantir a ação direta da vítima contra a seguradora, ou em posição solitária da seguradora, hoje, como todos os senhores sabem, reconhecido pelo repetitivo, com a necessidade de participação do segurado. Mas hoje me parece que, com a independência da conceituação doutrinária, da existência ou não de estipulação em favor do terceiro seguro e responsabilidade civil, mas há hoje, a meu ver, uma estabilidade na segurança de que o contrato seguro, ele manter-se a ígido desde que o segurado tenha cumprido infielmente, integralmente, as suas obrigações contratuais e legais. Em todos os momentos, seja aquela fase pré-contratual, apresentação de propostas, declaração de risco, seja durante a fase contratual, pagamento de prêmio e, claro, naturalmente, também na fase de produção do sinistro. O repetitivo do ministro Salomão, inclusive, ele chega a ser explícito nas considerações de voto, quando ele fundamenta não só o cabimento da ação direta, mas a necessidade da permanência do segurado, que ele diz de forma explícita que o segurado precisa participar, não apenas para poder averiguar a efetiva culpa do acidente, eventualmente não está causando, e ele diz isso, eventualmente não está indenizando a vítima, que teria sido a própria causadora, ou seja, examinando a responsabilidade extra-contratual, mas também examinar o próprio contrato seguro. E ele fala textualmente, se há garantia decorrente, se não houve alguma exclusão de garantia, por exemplo, e ele cita a própria embriaguez. Então, hoje, acho que é absolutamente tranquilo de que a garantia não goza de uma autonomia, ou seja, independente do desenvolvimento do contrato, a terceira vítima terá direito endenização, desde que o contrato, ele tenha se mantido ígido, cumprido as obrigações adequadas, sem nenhum tipo de incidente. Acredito que é isso o questionamento. Perfeito. Uma outra questão, observação que eu gostaria de fazer, a respeito do IAC, que trata da prescrição de um ano. O doutor Carlos Hartem aqui citou o caso fático, que é a pólice 40 da Aliança do Brasil. Aí eu pergunto, supondo que o STF mude o jogo e realmente reconheça que a prescrição será de um ano para toda e qualquer demanda em relação a segurado e seguradora. Como ficam esses segurados que eventualmente tiveram o seu direito não reconhecido no passado com esse novo posicionamento do STJ? É a pergunta que me faz dizer, na apresentação, da minha preocupação com esse cenário, porque vai embolar todo o meio de campo e vai trazer uma série de incertezas. A primeira, a gente sabe que o mercado segurador precisa de uma grande previsibilidade e também do destino das suas próprias provisões. Então, o prazo prescricional de um ano, ele, entre outras coisas, ele permite liberar eventuais garantias feitas para aquelas apólicas que já têm sido extinta vigência e tudo mais. A gente pensar em alongar o prazo prescricional para três, cinco, dez anos, como foi alguns dos julgados com quatro ministros da atual composição da segunda sessão, entendendo que o que extrapola a literalidade da cobrança securitária pode virar o prazo de quatro anos, é praticamente eternizar a obrigação securitária, com impacto determinante e absolutamente incerto dentro das reservas da companhia. Então, isso é um temor e preocupação muito grande. Ao lado disto, há os processos em curso que já tiveram decisões propostas por interpretação consolidadas em súmula do STJ e que podem, de repente, ter uma reviravolta, trazendo grande insegurança para todo o mercado. Para os casos já julgados e transitados julgados, esse me parece que é mais simples, que não haverá muito o que fazer. pelo menos para fins de IRDR é explícito e acredito que é a mesma interpretação para do IAC, não caberia, por exemplo, a ação recisória. E o STJ, desde o código anterior, já pacificou o entendimento de que não cabe uma recisória para rediscutir um determinado processo, em virtude de fundamento de mudança de interpretação do próprio, ainda que do próprio STJ. Então, não é erro jurisprudencial, não é erro de aplicação literal de lei, que é um dos fundamentos para a recisória, uma má interpretação, uma interpretação superada. Então, os casos já transitados e julgados, ao meu ver, pode passar, eventualmente, uma sensação de injustiça, de um desconforto das partes, mas ele não seria, não haveria possibilidade de haver uma reabertura. Então, não sei se é esse o ponto, mas essa é a razão da minha absoluta preocupação com, vamos assim dizer, com essa prorrogação desse tema. Quando a gente achou que tem um tema que estava resolvido, que é o tema de prescrição, a gente encontra aí uma recisória dele para poder rediscutir. Perfeito.